Olá a vocês, como assim galera, um tutorial voador né, vou dar pra fazer o skate de pistão normal, não precisar também de ele, então vou utilizar o óculos, beleza olha, e vai ficar só um aqui, deixa eu fazer aqui, já virou, virado assim pra cima, todos os lados aqui né, pra um apoio, tem que checar também, logo após o bloco colocar, ou pra outro lado né, então vamos colocar pro dentro, só que tá tomando forte do pistão, eles vão pegar dentro com o bloco direito galera, fazer o observador do mesmo jeito, daí beleza galera, já tá funcionando.